Fala rapaziada, tudo certo com vocês, como é que vocês estão? Como vocês sabem, o Atlético é caracterizado pelas suas eternas duplas de ataque, né? Paulo Rink e Ozeias, a gente pode falar de quem mais, Luiz Breda? Me ajuda aí, grandes duplas que marcaram a história da Goberto e Washington foram muito bem ali, Kleber e Alex, e hoje a gente tá aqui fazendo esse vídeo num dia muito importante em dupla, muitos não conhecem o rosto, só conhecem a voz, mas seja bem-vindo, Luiz Breda, se apresente pra quem ainda não viu esse rostinho jovem neste canal. Muito prazer a todos, meu nome é Luiz Breda, moro em Curitiba desde há 14 anos atrás, tenho 14 anos, atleticano de sangue, desde o meu pai, é um prazer finalmente aparecer com o vídeo aqui, já falo do Cotiago há um tempo pelo canal, primeira vez aqui com o vídeo e primeira vez num vídeo também. Exatamente, o Luiz Breda tá aqui num dia muito importante, né Luiz? Hoje você vai tá na arena pra esse confronto contra o Flamengo, tenho certeza que você tá muito empolgado pra esse jogo, porque é o que eu falo, a gente espera muito que esses momentos aconteçam na temporada, né? A gente encara muito jogo ruim pra ter esse filé mignon e se Deus quiser vai dar tudo certo, mas a gente vai ter que arralar muito, mas no final das contas a gente tem alguns fatores pra acreditar nesse jogo, né? Mentalidade do Atlético que cresce em jogos grandes e principalmente a torcida que vai tá ali do lado e certamente você vai ser um deles nessa quarta-feira ou eu tô errado? Tá certíssimo, já fiz o meu teste de Covid, deu que eu tô tranquilo, sou sócio, então minha garantia é, vou tá lá no jogo tentando trazer o máximo de coisa pra live, compareço amanhã na live que teremos abordagem ao vivo do jogo. Exatamente, a gente vai tá fazendo a live do jogo mais longa, tentando alguns convidados, o Luizinho vai tá lá ao vivo da arena, agora que ele consegue entrar de vídeo, né? Ele vai pelo menos mostrar ali a chegada e tudo mais, e o Luiz Breda que é o nosso talento mirim, nosso jovem prodígio, vai participar de um vídeo que já é tradicional aqui no canal, já é um quadro que eu sei que você assiste, mas que eu acho necessário a gente sempre tá aqui discutindo campo e bola, sempre tá discutindo as escalações. E Luizinho, vamos lá, tá preparado pra falar como você escalaria o Atlético quanto Flamengo? Vambora, você quer começar falando um pouco ou quer que eu já vá? Não, a gente pode ir trocando bola porque vamos posição por posição, tá? Acho que no gol não tem muito mistério, né? Acho que no gol é Santos, já foi muito decisivo em 2019 contra o Flamengo, tem esse histórico a favor, cresce muito nesses momentos mais especiais da temporada, como foi contra o Pearol quando ele pegou um pênalti, quando ele foi ali muito importante até mesmo no Uruguai, fazendo uma bela defesa. Então, o Bento certamente é um goleiro de futuro, o Santos falhou no final de semana, mas mesmo assim acho que nesses momentos a grandeza e o tamanho do Santos, eles prevalecem e espero que o Santana faça um grande jogo, né? É isso, o Santos é o goleiro titular, é um cara muito experiente, recentemente foi campeão brasileiro, uma coisa especial pra todo jogador ganhar com a sua seleção. Falhou no último jogo, mas é um grande goleiro, foi decisivíssimo, veio de um momento ruim no começo da temporada, mas já tá muito bem. E eu acho que o Santos, junto de um outro cara que a gente já vai falar um pouco aqui na frente, Thiago Heleno, é titular com certeza, não importa qual seja o time. É, porque se a gente for até comparar com a equipe do Flamengo, Luiz, os caras tem o Diego Alves, né? Que também é um goleiro e que, por exemplo, na disputa de pênaltis marca ali seu nome na história como um dos principais pegadores de pênaltis estatisticamente, né? Então, o Santos, seja na Arena, seja no Maracanã, é importante também fazer frente caso a gente consiga levar o confronto pros pênaltis, que eu acho que vai ser um mérito danado do Atlético, óbvio. Quero a classificação sem precisar, passar dessa carga de emoção, mas no final das contas, cada detalhezinho é muito relevante. Luiz, pra continuar essa brincadeira, eu quero te perguntar uma questão importante. Você iria com três zagueiros ou você iria com dois? Eu iria com três zagueiros pra esse jogo. Três zagueiros. Então, vamos começar falando dos alas e depois a gente parte pra zaga que eu iria com dois zagueiros. Lateral direito, Kelvin ou Marcinho? Eu sou dos lúcidos, que ainda prefere o Marcinho. O Kelvin vem vindo de algumas boas atuações, consegue sempre dar assistência, ele acertou uns belos cruzamentos no jogo passado. No final do jogo, ele acerta uma bola vindo da lateral na sobra. É um bom lateral, é um cara com muito futuro, mas hoje o titular, pra mim, é o Marcinho, por tudo que já mostrou. Muita gente gosta de destacar os jogos bons do Kiel, vem falar, não dá pra esse cara ser reserva. Mas se a gente for destacar os jogos bons do Marcinho, o Atlético, o Enense, Penharol, eu acho que o Marcinho ainda é muita coisa titular desse time. É, os jogos no próprio Campeonato Brasileiro, onde o Marcinho foi decisivo, por exemplo, no confronto contra o Grêmio, onde muitos consideram uma das melhores partidas do Atlético na temporada até hoje. Eu concordo com você, acho que o Marcinho é muito titular, pelas possibilidades que ele oferece pro jogo, né? Se em algum momento, por exemplo, vai que o Nico Hernandes é titular. O Nico Hernandes faz uma lateral esquerda, o Marcinho fica de lateral base, você tem o Thiago Heleno e Pedro Henrique compondo ali a zaga. O Marcinho pode ser esse lateral base. Acho que o Kelvin tem mais dificuldade pra fazer esse momento de saída. acho que o Marcinho pode jogar por dentro, deixando o Nicão bem aberto pelo lado direito. Não sei se o Kelvin consegue fazer esse funcionamento. Pelo menos eu não lembro desse momento do Kelvin atuando como esse lateral construtor, sabe? O Marcinho também pode jogar pelo lado do campo. Então, pelas possibilidades que oferece pro jogo, também sou mais Marcinho. E na lateral esquerda também acho que é outro poupa-tempo, né? Acho que a gente só vai ficar aqui elogiando o Bininho, mas criativo, decisivo, cresce em jogo grande, vem de um confronto muito bom contra o Pearol. Muita gente criticou o Ávila contra o Pearol, mas começa o lance do segundo gol, quase faz um gol contra o Santos na Vila Belmiro também. Vai muito bem. Acho que é uma das nossas principais armas naquele lado esquerdo ali com o Teranjo, até mesmo com o Zé Ivaldo, com o Cittadini. O Zé Ivaldo é o Nico Hernandes agora, né? Existe essa dúvida da escalação, mas vejo o Abner como indiscutível e tem histórico de gol no Flamengo, né? Tem histórico. Uma das atuações que o Abner já vinha fazendo no grande ano, eu achava ele um dos melhores jogadores do nosso time, mas uma virada de chave pra muitos torcedores que criticavam o Abner é o jogo contra o Flamengo. Hoje ele faz um jogo absurdo, marca gols, marca bem demais. É difícil a gente ressaltar uma característica ruim do Abner. Eu acho ele um craque fenomenal, um cara com prospecção de Europa, um cara com prospecção de seleção brasileira. A gente divide muito sua opinião. O melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Ah, eu acho. Eu acho mais completo, assim. Como eu gosto de falar, acho que é um camisa 10 ali pelo lado esquerdo, pela capacidade criativa, pela capacidade de buscar soluções. Então, a gente tá caminhando no mesmo sentido aqui nessas três principais, nessas três primeiras peças do time, né? Não principais, mas essas três primeiras. Agora vem a zaga. Eu queria saber qual é a sua zaga titular, Luiz Bruna. O meu trio de zaga titular é Lucas Fasson, Thiago Heleno e Zeivaldo. Eu entendo que o Lucas Fasson é um cara muito novo, é um cara que não tem essa segurança com o titular. Esse é o primeiro jogo que ele entra com o time titular em um jogo grande, mas eu confio nele, principalmente pelo momento ruim do Pedro Henrique, porque o Zeivaldo se sente mais confortável jogando pela direita contra o próprio Fluminense no último jogo que a gente acaba perdendo e ele faz um gol contra. Eu lembro de um lance no começo do jogo que o Caio Paulista sobra livre no meio da área e o Ze desarma ele, vem de trás, o Caio Paulista não vê. É um zagueiro que eu acho extremamente acima da média, tem potencial de ser um grande da nossa camisa. E eu vejo o Atlético como cinco jogadores sendo extremamente importantes na criação e os outros jogadores jogando para ele. Para mim, Eric e Richard marcam por Teranzi e Nicão, Fasson, Thiago Heleno e Zeivaldo, nesse esquema que eu propus, marcam por Abner e Marcinho, porque esses são os nossos jogadores criativos. E também tem o Bissoli, que às vezes volta para construir mais. Eu acho que esses cinco jogadores mais criativos são o centro desse novo jogo do Atlético, de terem os jogadores criativos e terem os jogadores que marcam. E você consegue muito ver essa diferença. O Marcinho é um lateral que era a ponta, mas eu acho que ninguém acharia um absurdo a gente ver o Marcinho como segundo volante, o Abner como segundo volante. O Bissoli é um cara que no Cruzeiro ele até chega a fazer seus jogos como meio ofensivo, como um segundo atacante. E ele volta muito no Atlético, tem aquele lance contra o Penharol, que todo mundo lembra que ele dá uma caneta no meio do campo, com gente muito mais à frente dele. Ele é o centroavante, ele técnico, ele falando no campinho, ele é o cara que tem que ficar mais à frente e ele sempre volta para construir. Eu acho que esses cinco jogadores fundamentais desse jogo do Atlético, vinham sendo grandes destaques. Eu acho que para esses cinco viverem seus grandes momentos, eles precisam dos jogadores marcando por eles. Não, tudo bem, mas justifica a sua zaga. É mais para essa questão de contenção mesmo, é isso? É por aí e também porque eu gosto da saída de bola do Fasson, eu acho que é um cara que potencializaria mais o Abner e por causa do momento ruim do Pedro Henrique. Daí você falou do esquema de dois zagueiros, eu estou defendendo o esquema de três. Entendi, tudo bem. Eu acho que agora é minha hora no debate de fazer minha réplica. Acho que é o ideal o esquema de dois zagueiros nesse confronto contra o Flamengo para a gente ter mais personagens povoando o momento de construção do Flamengo. Acho que se o Flamengo tiver uma vantagem numérica ali no meio campo, um três contra dois, porque como o Atlético defende? Num cinco, dois, três. O Atlético defende com essa linha de cinco, bem compacta, bem forte, é verdade. Dois jogadores protegendo essa área e três jogadores mais à frente pressionando muito pouco, pressionando muito leve. Então, no final das contas, eu optaria por povoar esse meio campo, fazer duas linhas de quatro mais fortes. Então, jogaria com o Thiago Eleno, indiscutível, como você falou. E agora vão me criticar, cara. Acho que na zaga vão preferir a sua zaga. Mas eu iria com o Pedro Henrique. Por quê? Porque eu acho que uma das intenções do Atlético é congestionar o meio e impulsionar o jogo do Flamengo pelos lados, principalmente com o Islay Mishael, que são dois jogadores que têm qualidade, têm habilidade. Enfim, difícil a gente falar de um jogador do Flamengo que não se encaixe nesse perfil de jogador com qualidade, mas são jogadores menos capacitados do que os jogadores de centro. Que o Andréas, que o Diego, que pode atuar, que o Vitinho, que o Gabigol, que o Pedro. Então, no final das contas, o jogo pelos lados é, pelo menos, a intenção que eu acredito que o Atlético vai ter. E, nessa intenção, a gente precisa ter alguém bom de rebatida. E eu acho que o Pedro Henrique, talvez, seja o nosso melhor zagueiro nesse quesito, ou pelo menos, nos seus bons momentos, mostrou ser impecável nessa bola aérea. Já falhou na temporada na bola aérea? Já falhou na temporada na bola aérea. O gol que a gente toma do ano palmeiras é uma falha do Pedro Henrique. Mas acredito que o nível de concentração dele não vai permitir ele cometer esse tipo de falha num momento de disputa, por exemplo, com o Pedro, num momento de disputa da zaga do Atlético com o Gabriel. Então, pensaria no Pedro Henrique nesse primeiro momento. Eu posso me arrepender, mas também acho que não tem possibilidade do Pedro Henrique não ser titular. Mas minha primeira linha de quatro teria Marcinho Abri, Thiago Eliano e Pedro Henrique. Eu acho que você está certo em relação a uma coisa. O Pedro Henrique vai ser titular. É, isso acho que é indiscutível. Mas vamos partir para os volantes. Lembrando que Richard e Christian estão suspensos. Quero saber como você escalaria essa dupleta ali na frente da sua defesa. Seguindo no que eu falei antes, eu iria de Eric Cittadini. É uma dupla que, nos maus momentos do Richard, nesse novo esquema, eu defendi, apesar de poucos, nos maus momentos do Richard. O Cittadini é um cara que tem uma saída de bola muito boa. Ele, em um momento da temporada, faz uma excelente dupla de volantes com o Richard, com o Covid, com o Christian, fazendo uma saída de bola, girando muito o jogo. É um cara que está no Atlético e está em alto nível desde 2019. Impossível não lembrar da semifinal de Copa do Brasil, em que, para mim, ele é o melhor jogador daquele momento do torneio até o final. desfila na final da Copa do Brasil, lá no Beira Rio, joga bem no primeiro jogo aqui em casa e na volta contra o Grêmio, ele destrói com o jogo, ele sofre a expulsão do Kahneman, ele faz transição, ele corre, ele joga demais mesmo. Eu acho que, sem o Richard, que seria o meu titular, pelas questões que eu já expliquei, o Cittadini deveria jogar por ali. E é um cara que atua mais pela esquerda, o Eric mais pela direita. Eu pensaria numa dupla de volantes de Fasson e Cittadini. Por quê? Fasson, em algum momento, a gente poderia pensar numa composição no esquema de três zagueiros. Eu gosto desses jogadores-chave que dão mobilidade para uma mudança tática sem precisar mudar o esquema em si. Acho que é o jogador mais parecido com o Richard também em dois quesitos. Bola aérea e proteção de área. A gente precisa lembrar que o Richard é um cara alto, que dá também uma sustentação ali no jogo aérea. E o Cittadini, pela capacidade de transição, capacidade de aparecer na área como elemento surpresa, sabe? São características, assim, que eu acho que vão fazer muita diferença para um time que precisa escape rápido, para um time que precisa chegar na frente da maneira mais rápida possível e resolver logo seus lances. Então, acho que essa possibilidade de transição rápida do Cittadini vai nos ajudar bastante. Cruz Breda, trio de frente, né? Eu vou ter que falar um quarteto, mas fale o seu trio de frente. É, como eu defendi lá atrás, Teranz, Nicão e Bissoli. Bissoli não pode. Não pode? Não pode. Ah, é, chegou a ser o terceiro. É, putz. Kaiser, né? Acho que não tem muito o que falar. É o centroavante reserva. É o artilheiro da temporada, querendo ou não. Eu prefiro o Bissoli, mas o Kaiser não quero dizer que ele é um ruim centroavante. Muito pelo contrário. Ele é um cara que sabe marcar muitos gols, apesar de ter saído com um pipoqueiro em alguns momentos da temporada. Faz seus gols, dá assistências. É um cara que incomoda bastante a zaga. É um cara que, como a gente, acho que você não gosta muito do termo, mas é raçudo. Ele sempre está incomodando. Tem uma boa bola aérea. E é o cara que, na Copa do Brasil, a gente vê aquele print lá que está rodando entre Kaiser e Gabigol. É o cara que tem mais gols que o Gabigol na Copa do Brasil. Então, eu acho que não é uma opção. Eu acho que não é uma má opção. Eu apenas preferiria o Bissoli. Baita print. Baita print. E a importância de Nikon e Terence, filho? Não esquece de falar dos homens, não, cara. Então, o Terence, eu acho que é um dos jogadores que, quando ele chega no Atlético, ele tem um impacto absurdo por causa de ser underdog. Ninguém conhece muito o Terence e a gente já sabe o que o Nikon é capaz por causa que vem mostrando o futebol no Atlético há sete anos. Vem rendendo há sete anos. Então, a gente tem aquela explosão do Terence, dele ter uma média de envolvimento em gols por menino superior ao Hulk no Atlético Mineiro. E o Nikon, ele acaba se tornando mais discreto, assim como qualquer jogador do time, com um jogador tendo envolvimento em gols a menos de 90 minutos. Depois, todo mundo percebe que tem um crack ali e redobra-se a marcação pelo Brutelance. E o que isso faz? Deixa o Nikon mais livre para ele viver nos seus grandes momentos com a camisa do Atlético. Está marcando muito gol, está dando muita assistência. É o maior ídolo que veste a camisa hoje em dia, na minha opinião. É um cara... A briga é boa, mas eu acho que o Thiago por ter perdido a Copa do Brasil e o Santos, por ter assumido mais recentemente com a saída do Everton, eu acho que cada um tem o seu desfalque e o Nikon não conta com esse desfalque nessa briga. o Nikon, ele é o cara mais criativo entre Kaiser e Teranz. O Teranz é um meia mais ofensivo do que criativo e o Nikon é um meia mais criativo do que ofensivo. Eu acho que o Nikon, a gente muitas vezes ressaltou isso, o Pedro Rocha joga melhor com o Nikon do que com o Teranz. Por quê? Por causa da característica. O Nikon é um meia criativo, o Teranz é um meia ofensivo e eu acho que isso é o que pode decidir nesse jogo um cara para criar as jogadas contra o time do Flamengo. Boa. Eu iria de um quarteto de frente um pouquinho diferente, um quarteto de mais possibilidades de mudança de posição, de mais troca ali entre eles e eu partiria de dois jogadores de lado de campo. Pela esquerda eu optaria pelo Jader, o Jader que é um cara que eu acho que pode nos dar escape e o Atlético ele vai apanhar, o Atlético ele vai sofrer muito com o Flamengo atacando, então ele precisa ter esses momentos de respiro e precisa ter esse cara que tira o time da defesa e leva para o ataque. Eu acho que o Jader é esse jogador, a gente viu um lance contra o Fluminense que ele sai rabiscando todo mundo ali na ponta, aí você vai me perguntar, ai Thiago, mas se o Jader vai jogar um jogo desse tamanho? Cara, contra o Palmeiras na Lens Park foi o jogador que mais criou chances tirando o Dudu, então acho que é uma demonstração assim da capacidade do Jader, a gente estava até conversando, a gente ainda não viu lista de relacionados, não sei se o Jader vai atuar ou não vai ser relacionado ou não vai ser relacionado, mas eu iria com ele de um lado, iria com o Pedro Rocha do lado direito, Pedro Rocha do lado direito foi ali que decidiu a Copa do Brasil para o Grêmio, se eu não me engano, já atuou por ali, tem uma capacidade de recomposição boa, é um jogador que também tem alguma velocidade, sabe? Então seria um Pedro Rocha jogando num posicionamento diferente, mas também se aproximando ali do Nicão, tendo possibilidade de entrar na área, de fazer o facão, e mais a frente com menos compromissos defensivos, com mais liberdade possível, Nicão e Terence não tem a menor dúvida, acho que os dois precisam estar confortáveis o suficiente para decidir, se tem alguém que pode decidir para o Atlético nesse momento, a gente sabe que é Nicão e Terence, então no final das contas conto bastante com a tranquilidade desses caras de fazerem o máximo para nós, beleza? O que você acha dessa escalação? Faz sentido, né? Não está tão viajado. Não, eu acho que faz muito sentido essa escalação, a gente tem muitos momentos de variação tática, como por exemplo o Nicão, como o Nicão e Terence mais por dentro, com o Nicão podendo ir para a direita, o Jader podendo ir para dentro, o Pedro Rocha para a esquerda, o Fasson podendo virar um volante, eu acho que é uma escalação muito coerente, eu só tenho uma única crítica que não é necessariamente a escalação, é inventar em um jogo grande, essa é uma escalação que nunca foi testada, não tem mais centroavante de área, que é uma coisa que a gente nunca teve na temporada, a falta de um centroavante, teve aquele jogo contra o América de Cali que o Terence joga, mas eu acho que eu não testaria fazer muitos testes em um jogo como esse, eu gostei muito da sua escalação do Jader, eu acho que é um moleque extremamente talentoso, igual você fala, é um cara com chance de seleção brasileira, eu acho o Jader muito bom, eu acho que para um segundo tempo que se não tiver resolvido ainda, se ainda estiver muito perigoso, e o Atlético querendo atacar, eu acho o Jader uma ótima opção, mas eu concordo, eu acho uma ótima escalação, mas eu ainda prefiro a minha, por causa da falta de invenção, eu acho, mas seguindo o que está dando certo, entendi, dando certo mais ou menos, mas só para a gente terminar aqui, quase 20 minutos, trocando ideia, Nico Hernandes é uma invenção, é uma invenção, vamos ser sinceros, é uma invenção, é uma invenção, botar o cara no jogo grande e não botar o façom é maluquice, é, também acho assim, acho que o Nico vai bem contra o Fluminense, gostei da atuação do Nico no Fluminense, achei dele mentalmente bem, mas pô, vamos com calma, acho que não é o momento, acho que faz sentido um zagueiro canhoto ali, mas não sei se é o momento, pode jogar para cacete, eu sou um cara que adora invenções, mas acho que o Lucas está mais pronto, é, eu também acho, eu também adoro muito invenções, eu gosto muito, por exemplo, o Jajá, que é um jogador que a gente já tinha recentemente, eu acho que é um cara que pode tranquilamente render nos três pontos do ataque ou até como meio ofensivo, mas eu acho que não é o momento da temporada de se testar agora, principalmente nesse jogo, arrozinho com feijão e vamos embora, vamos embora, então tá show Luiz Breda, obrigado pela participação agora em vídeo, eu que agradeço, você que costuma participar em live, espero contar com você hoje lá na arena, participando e mandando imagens para a gente, beleza? Beleza, tamo junto, viu, obrigado, tamo junto, abraço!